Música Na nossa segunda parada no Chile, chegamos à colorida Valparaíso, chamada de Valpo pelos chinanos. Valparaíso é a terceira cidade mais populosa do país, famosa por seu porto, suas casas de cores diferentes e seus históricos ascensores ou elevadores. Aqui fica o Congresso Chileno e também o Conselho de Cultura e Artes do Chile. Talvez por isso, Valparaíso foi adotada por muitos artistas, não só chilenos. A cidade é considerada patrimônio cultural da humanidade e atrai vários eventos culturais todo ano. Além das artes, existe outra coisa que se desenvolve bastante aqui em Valparaíso, a panturrilha de quem visita a cidade. É que ela foi construída sobre mais de 40 morros. Seria uma cidade bem difícil para Marina conhecer andando, a não ser que a gente fosse primeiro lá para cima. Nossa primeira parada foi no alto da cidade, a La Sebastiana, uma das três casas do poeta Pablo Neruda no Chile. Neruda construiu essa casa em Valparaíso para poder escrever e descansar longe de Santiago. As casas de Neruda são únicas, construídas e decoradas de acordo com a vontade do poeta, e todas se tornaram museus. Por isso, a gente não pode filmar lá dentro. A casa possui vários andares e uma incrível vista da cidade. Como Neruda adorava o mar, ela é cheia de janelas que são escotilhas de navio. Depois, demos um pulo no Serro Bela Vista. E já saímos na Praça dos Poetas, com estátuas de Neruda e Gabriela Mistral. O Serro tem esse nome por causa da vista que se tem da cidade a partir dali. Neste morro, fica um museu a céu aberto, que conta com mais de 20 murais espalhados pelas pequenas ruas e passeios. Como descer para Marina não há um problema, lá fomos nós passear por ali. Depois, demos um pulo no Museu de História Natural. O museu é bem legal e mantido pelo Estado, por isso a entrada é gratuita. O museu fica em um belo prédio chamado de Palácio León, declarado Patrimônio Histórico em 79. Nesse museu, é possível conhecer muito da flora e da fauna do Chile. O elevador deixou o passeio mais fácil para Marina. Depois de lá, fomos para a Avenida Brasil, para conhecer o Arco Britânico. Este belo arco foi doado pela Colônia Britânica de Valparaíso como comemoração ao Centenário da Independência do Chile. Ali, já estávamos bem perto do porto e fomos para lá. Chegamos ao Monumento a Los Heróis, que fica no centro da Praça Sotomayor. Este belo monumento é uma homenagem aos heróis da Guerra do Pacífico, entre Chile e Bolívia em 1879. Aqui, também fica o prédio da Armada Chilena e a entrada do porto de Valparaíso. Por esse porto, passam toneladas de mercadorias todo dia. Por causa dele, Valparaíso foi uma cidade muito rica. Isso mudou quando o canal do Panamá foi aberto, roubando parte do fluxo de navios que vinham para cá. Nos últimos anos, o porto vem conseguindo se recuperar. Daqui, partem pequenas embarcações para ver a queima de fogos na virada do ano. Valparaíso é uma cidade que respira arte. Seja nos muros, nas galerias, na arquitetura clássica ou nos artistas espalhados pelas praças da cidade. Andar por suas pequenas ruas e passear pelos elevadores históricos, tendem belas fotos. A gente fala mais deles no vídeo da semana que vem. Era hora de deixar as cores e a alegria de Valparaíso para trás e ir para o nosso último destino no Chile. Até o próximo vídeo! Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal clicando aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Toda sexta, às 11 da manhã, tem um vídeo novo. Se você é novo no canal, aqui do lado tem o começo dessa história. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho